Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje trazendo um vídeo para vocês de muitas pessoas que vieram pedir para a gente aqui no canal como resolver o problema do bug que está acontecendo em relação às fotos postadas no Instagram pelo celular Redmi Note 12 que eu tenho aqui em mãos. Esse aparelho está apresentando vários bugs e vou te contar algumas possíveis soluções nesse vídeo, o que você deve fazer e de que forma eu vou conseguir te ajudar. Assiste o vídeo até o final aí que a gente vai fazer de tudo para resolver esse problema de uma vez por todas. Roda a vinheta! Pessoal, dando continuidade ao vídeo, a grande queixa que as pessoas que têm o Xiaomi Redmi Redmi Note 12 têm reclamado, é com relação às fotos que têm saído borradas e geralmente elas saem esverdeadas. Ninguém sabe como resolver esse bug, vamos comentar um pouquinho nesse vídeo. Por exemplo, aqui de algumas fotos que foram tiradas, olha só, uma foto borrada aqui, olha só, Instagram. Tem mais fotos aqui, olha, fotos bem borradas mesmo, como vocês podem ver aqui, olha só. Boa parte dessas fotos realmente foram tiradas com celulares Android e mais especificamente com o Xiaomi Redmi Note 12, tá? Tem fotos aqui que é até impossível de você enxergar, olha só, completamente borrada, bem turva mesmo. Está aqui o aplicativo do Pinterest aqui, está guardando aqui algumas fotos dessas. Olha, outra foto aqui extremamente borrada, aqui não dá para ver nada, só um borrão. E a causa desse borrão na realidade do bug do Redmi Note 12 com o Instagram são várias questões, tá? Uma das questões que é preciso dizer sempre é que celulares Android têm qualidade diferente de celulares iOS, tá? Dos famosos iPhone. Por que isso acontece, Chaves? Porque o Instagram tem uma parceria direta aí com a Apple fazendo com que eles mandem as suas fotos em resolução máxima, tá? A empresa fez isso justamente para que você possa adquirir um iPhone em vez de um aparelho Android. Ou seja, se você mandar a foto em 4K, em 2K, a foto vai chegar em Full HD. Se você mandar essa mesma foto por um celular da Apple, você vai conseguir uma melhor definição. Chaves, mas a câmera dos iPhones são melhores que as câmeras do Android? Não necessariamente tem Androids aí com câmeras excelentes, isso não é mais um diferencial, mas a Apple tem essa parceria aí com o Instagram que realmente diminui a qualidade das fotos. Pessoal, andei pesquisando algumas possíveis soluções e vou dar minha dica pessoal para você resolver esse problema de uma vez por todas, tá? Muito importante que você fique até o final do vídeo. Olha só, uma delas está aqui, vou aproximar bem do vídeo. A foto está sendo tirada, isso pode ocorrer porque você colocou sua câmera em um tripé e pressionou o botão do obturador, isso causa uma vibração muito pequena que pode não parecer óbvia, mas em velocidades lentas do obturador fazem com que a câmera trema levemente. Esse pequeno movimento fará com que suas fotos fiquem sutilmente desfocadas. Tem mais coisa aqui que eu pesquisei no Google, vamos lá. Como não perder a qualidade das fotos do Instagram? Toque na sua foto de perfil, toque nas três linhas horizontais localizadas no canto superior, toque em configurações e privacidade, rode a tela até encontrar a opção uso de dados e qualidade de mídia e selecione carregar em alta velocidade. Tem mais uma dica aqui interessante que eu achei. Uma das principais razões de estar ao fato do próprio Instagram ter dificuldades em obter acesso às configurações avançadas de câmera, HDR, 4K e Live Picture. Além disso, alguns filtros, efeitos e adesivos da rede social também podem reduzir a qualidade de captura da foto. Pessoal, explicações à parte, vamos lá para as possíveis soluções da foto que fica esverdeada, embaçada, enfim, fotos horrorosas postadas pelo Xiaomi Redmi Note 12 no Instagram. Vamos lá no botão de configuração. Antes de mais nada, pessoal, uma dica muito simples que muita gente tem um aparelho há bastante tempo e simplesmente não passa o limpador, pessoal. Esse limpador aqui, olha só, ele vem de fábrica, já vem pré-instalado. Você tem que passar ele toda semana, tá? Se possível, você passar aí três ou quatro vezes por semana, melhor ainda. Isso aqui não é um fake, isso aqui realmente funciona. E se você, como outras pessoas que eu já peguei, colocaram outros antivírus no aparelho, você vai estar conflitando entre eles, tá? Você vai ter vários antivírus, de um vai bater conflito com o outro, fazendo com que piore mais ainda a situação. Se tem antivírus, deleta e usa só o original da empresa Xiaomi. Clicou aqui em verificar a segurança. Uma demonstração bem simples aqui para quem nunca mexeu com isso. E vamos fazer a limpeza do dispositivo, tá? É muito importante verificar se você tem aplicativos que você não usa há muito tempo que estão aqui dando bobeira para você limpar, que eles também podem estar dando algum tipo de incompatibilidade relacionado ao Instagram, as suas fotos, enfim. E piorando aí a qualidade das suas fotos. Aqui uma propagandinha chata que infelizmente não tem como. Vamos otimizar a performance do aparelho para deixar o aparelho sempre rapidinho. E nós vamos partir agora para a segunda dica, tá? Mas antes de mais nada, pessoal, lembrando que aqui você tem um processador Snapdragon 685, tá? Não é um processador ruim de forma alguma e muita gente talvez vá me criticar nesse vídeo porque esse processador é um processador da série 600, tá? Não é um processador tão potente. Outros aparelhos que estão livres desse bug têm processadores mais potentes, como é o caso do Snapdragon 732, presente aí no Redmi Note 10 Pro do ano retrasado e presente também no Redmi Note 12 Pro na versão 4G desse ano. O Snapdragon 778 também é um processador melhor, mais potente também. Ele está um pouco mais livre desses bugs de uma forma geral, que é o processador presente no Mi 11 Lite do ano retrasado e presente também no atual Poco X5 Pro, tá? Então se você quiser realmente não ter esse tipo de problema, tá? Mais livre de bugs, use processadores mais potentes, tá? Se você conseguir um aparelho com processador da série 800, vai ser melhor ainda, tá? O Snapdragon 860 do Poco X3 Pro, o 870 do Poco F3, todos eles são processadores mais potentes, então eles estão livres de bugs, tá? Agora vamos lá para a segunda dica, limpar os dados do celular. Isso aqui também vai ajudar a resolver vários problemas. Não serve só para isso, tá, pessoal? Você vai no botão de configuração, em seguida você vai até app's. Clicou em app's, você vai em gerenciar app's. Em seguida nós vamos até telefone, vamos até a letra T aqui, vamos rolar aqui, telefone. Vamos ver. Cadê você? Cadê você? Telefone, telefone. Essa dica está aqui no canal e vários outros vídeos e a gente já resolveu bugs de mais de 150 mil aparelhos, tá? Quem acompanhou meu vídeo falando sobre o problema do alto-falante do Redmi Note 9 Pro vai ter certeza do que eu estou falando. Pessoal, eu vou limpar os dados aqui do telefone, muito importante, muitas pessoas perguntam para mim até hoje. Quando a gente faz a limpeza dos dados do telefone, os números de telefone da minha agenda vão sumir? Não, não vão sumir, eu vou aprovar aqui no vídeo agora que não vão sumir. Clicou em limpar os dados, vai em limpar todos os dados e aqui uma explicação básica. Todos os dados do app incluindo arquivos, configurações, contas, bancos serão excluídos permanentemente, tá? Todos os resquícios aqui vão ser excluídos. Deu um ok. E aqui já foi feita a limpeza, tá? Vamos conferir agora na agenda, assim como eu prometi, se minha agenda telefônica continua aqui e, como vocês podem ver, está tudo aqui perfeitinho, tá? Pessoal, a terceira dica que eu tenho para falar para vocês, e essa dica foi enviada por um dos inscritos do meu canal, melhor dizendo, e a dica muito válida, tem ajudado bastante gente, é você vai no botão de configuração. E para quem nunca mexeu com isso, você vai em configurações adicionais e você vai até, olha só, extensão de memória. A Xiaomi está mandando via remota mais memória RAM para o seu aparelho, ou seja, você vai ter um aparelho mais potente. Lembrando que isso vai consumir alguma memória interna do seu aparelho, ou seja, se você tem um aparelho com 128 GB e tem 127, 128 ocupados, você não vai conseguir fazer esse processo, tá gente? Esse processo aqui, eu vou colocar mais 5 GB de memória RAM e o aparelho vai perder aí do seu armazenamento uma média de 8 a 10 GB, tá? Depende muito de aparelho para aparelho, tá? Ou seja, não ande com o aparelho com a sua memória toda estourada, tá? Delete aí o máximo de coisas que você não vai usar para você ter seu aparelho com a memória mais leve. Agora vamos fazer o processo, clicou aqui, vamos colocar 5 GB, ele tem 6 de fábrica com 5, 11 GB. Vai reiniciar, vou dar uma pausa aqui para não ficar longo o vídeo. Pessoal, aparelho reiniciado, mais uma tentativa aqui, agora vamos para mais uma dica bastante importante. E essa dica aqui, o WhatsApp não está instalado nesse aparelho, mas eu já vou dar uma dica importantíssima para você. Você tem aqui um processador de aparelho intermediário, o conselho que eu dou é, esteja em mínimo grupos possíveis, tá? Você quer entrar em vários grupos? Vai para o Telegram, tá? Ele fica armazenado de uma forma diferente, não pesa na memória do seu telefone. Grupos de WhatsApp geralmente vão pesar bastante. Charles, você quer dizer que eu não posso mais ter nenhum grupo de WhatsApp? Sim, você pode, desde que esses grupos de WhatsApp não cheguem mensagens toda hora e não sejam super, mega, ultra grupos que ficam aí com um monte de gente falando. Lembrando que os grupos do WhatsApp cabem apenas 254 pessoas, se não me falo a memória. E os grupos do Telegram você pode colocar muito mais gente, tá? A quantidade quase infinita de pessoas. Então, assim, o Telegram é um aplicativo mais seguro, vai comprometer menos o seu telefone e vai forçar também menos o processador do seu aparelho, que é o que justamente vai evitar que o aparelho tenha mais bugs. Pessoal, e a última dica aí, que se você fez tudo isso, você reiniciou o aparelho a cada tentativa e mesmo assim não deu certo, você continua ainda apanhando aí no Instagram com fotos aí tremidas, fotos ruins, com todas essas dicas. Você vai ter que, infelizmente, restaurar os dados de fábrica do telefone e ver se não tem algum app que você instalou aí, que veio com algum vírus, enfim, algum app hacker aí que esteja sugando a qualidade das suas fotos ou dando algum tipo de incompatibilidade, melhor dizendo, que você vai tentar mais essa resolução. Vamos ensinar para vocês que não sabem ainda. Quem sabe, infelizmente o vídeo acabou aqui. Quem não sabe, vamos lá, configuração sobre o telefone e vamos clicar em redefinir os dados. Redefinir os dados, você vai apagar todos os dados do telefone, não vai sobrar nada, vai ficar zero como de fábrica e eu sempre aconselho quando for fazer isso, não esqueça a sua senha da conta Mi, caso você tenha feito essa senha e não esqueça também de fazer o backup das suas conversas do WhatsApp. Lembrando que você pode ter aí contatos de trabalho e muita conversa importante. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero ter ajudado. Mais uma tentativa de acabar com esse bug. Se conseguiu, deixa nos comentários aí. Se não conseguiu também, me avisa que quem sabe eu preparo um segundo vídeo falando do mesmo assunto, tentando resolver de uma vez por todas esse bug. Meu nome é Charles Oliveira. Fica com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.